Música Fui abrindo uma porteira E um burral, um velho empoeirado E soltei o meu pensamento Cavalcando no chão do passado Uma tropa de lembrança Me baixando no estradão Num cargueiro cheio de saudade Eu vi berrando e vi pião Junto com esta boiada Muitos dias eu viajei Com meu laço de ilusão Muitos mestizos lassei Bebi água na guampa E dei água aos seus animais Comi arroz com piqui Feliz viajando no sertão de Goiás Acompanhei a culatra Acompanhei o ponteiro Repassei noites montando Tomei conta de cargueiro Consegui minha viagem Dentro da imaginação Sentindo o cheiro do carro E ouvindo o berlante Tocar no estradão Mas a chuva do destino Essa boiada estourar Sumiram os meus companheiros Não puderam aqui mais voltar No burral O perno empoelhado Novamente nele eu entrei Pra voltar A realidade A mesma porteira Então eu fechei Música